Quais que são as coisas mais importantes que eu devo saber relacionado à adubação das pastagens na minha fazenda? Pessoal, sejam muito bem-vindos a um aulão de adubação. Nessa nova sequência de aulas mais longas que a gente está trazendo aqui pra vocês, esse tema tem sido bastante solicitado. E é muito importante eu trazer porque, dentro do MNA, um dos pilares principais que a gente tem é o cuidado com as pastagens. E a adubação vai além do cuidado com as pastagens. Ela vai naquele ponto onde você quer usar as pastagens pra poder produzir mais, pra poder lucrar mais. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou trazer vários detalhes importantes pra você que quer adubar suas pastagens aí na propriedade. Vamos lá. Começando em primeiro lugar no porquê que eu devo considerar adubação na minha propriedade. Vou falar alguns pontos aqui pra vocês. Caso você esteja pensando, mas ainda não tem certeza, isso aqui vai te ajudar a tomar essa decisão. Primeiro ponto. A adubação, ela te ajuda a aumentar a lotação da sua propriedade. Ao aumentar a lotação da sua propriedade e o seu pasto tá aguentando essa lotação sem reduzir produtividade individual dos animais, você consegue aumentar sua produtividade lucrativa e mesmo mantendo a margem individual, você aumenta o volume de entrega. Isso com certeza te dá mais dinheiro na fazenda. Outro ponto importante é que você tem um aumento drástico de produtividade de arrobas, que é uma consequência desse primeiro. Se você aumenta drasticamente a produtividade de arrobas, que é consequência de aumentar a produtividade de pastagens, você também tá direcionando pra ganhar mais dinheiro dentro da sua fazenda. Um negócio importantíssimo em relação à adubação é a melhora na qualidade de perfilhamento. Ao mesmo tempo que você tem uma melhora na qualidade nutricional, a concentração nutricional que as folhas vão disponibilizar pros animais. Por que que é importante a gente falar nisso? Porque por um lado você tem taxa de cobertura de solo, do outro lado você tem a qualidade do nutriente que esse animal vai ingerir quando ele pastejar. A qualidade já tá claro pra nós porque que é importante. Um capim de melhor qualidade ele vai fazer o animal desempenhar melhor do que um capim de mais baixa qualidade. Então eu quero sim continuar produzindo capim de muito boa qualidade. Só que o capim que ele não cresce no momento certo, ou que ele não intervala a sua saída e entrada de animais nas alturas de manejo correta, você tende a dar espaço pra crescimento de ervas daninhas ou outros formatos de degradação de pastagem na sua fazenda. Quando você abre espaço pra isso, sua área que deveria cobrir 100% do solo, passa a cobrir 70%, 75% por aí, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais do que isso. Ao perder essa quantidade, você sai de uma área, por exemplo, de 100 hectares de pastagem que você teria, vários pontos com uma pastagem onde você totaliza 75% de área coberta, ao invés de 100 hectares de pastagem você tem 75%. Então o perfilhamento é uma das principais formas da gente ajudar o capim a fechar solo, a tomar conta de mais espaço. Talvez em algum local que o solo esteja compactado precisa gradear pra poder estimular esse perfilhamento a andar um pouco mais, sim, gradeia nas áreas degradadas e dá continuidade. A adubação é excelente pra isso, por quê? Capins que recebem maior dosagem de fósforo disponível pra eles, seja fósforo que já tá disponível no solo, ou fósforo que eu estou adicionando através de adubação, eles tendem a perfilhar até 5 vezes mais do que o capim que está num solo com baixa concentração de fósforo, tá? Então muito cuidado com isso. O fósforo, ele é importantíssimo pra eu começar o processo de intensificação das minhas pastagens, tá bom? Não pense em fazer uma adubação de qualquer jeito não, sem seguir os passos corretamente. E ao mesmo tempo que eu falo do perfilhamento, eu trago esse perfilhamento trazendo brotos novos com folhas jovens, o que me traz a melhor concentração nutricional. Que já me traz a um dos principais motivos que os pecuaristas devem se preocupar desde o início em perfilhamento. Por quê? Porque aumenta a cobertura de solo. Cobertura de solo, pra quem tá começando a fazer uma fazenda, ou pra quem já tem fazenda há muitos anos, é importante do mesmo tanto. É uma forma de você ter mais pasto sem precisar comprar mais terra. Beleza? Muita atenção nesse ponto aí. E o último passo pra o porquê eu devo considerar a adubação, é que ele é um dos passos mais importantes na tecnificação da sua fazenda a pasto. Você quer produção a pasto? Beleza. Como eu posso aumentar a tecnologia no meu sistema de produção pra consequentemente aumentar minha produtividade? Eu posso pensar em várias coisas. Uma suplementação mais pesada? Sim. Começar a manejar por altura? Excelente. Piquetear os meus pastos? Sim. Mas pra eu dar o próximo passo e esticar pra valer mesmo o meu sistema de produção? Adubação. A adubação é um passo importantíssimo. Eu consigo simplesmente com a adubação básica dobrar minha produtividade no ato da adubação. A partir do momento que eu adubei eu já consigo que meu capim passa a produzir o dobro, porque ele vai passar por várias etapas que são importantes pra gente nesse sistema de produção. Agora que a gente já falou o porquê da adubação, quero conversar com vocês quais que são os sete principais passos que eu devo considerar antes de adubar. Isso mesmo, pessoal. Antes de adubar ainda tem sete coisas que eu tenho que levar em consideração. Depois que eu vou falar pra vocês sobre o processo de adubação. Começando pelo primeiro passo. Avaliação do relevo. De quão acidentado é esse pasto que eu pretendo adubar ou não. Relevo muito inclinado, com muita grota, muita declividade. Eu devo pensar duas vezes antes de adubar ele. Quando eu quero adubar a minha propriedade, pensa em primeiro lugar de tudo, um local mais plano, com um solo um pouco mais profundo, que eu posso mexer sem eu ter tanta água empoçando, sem eu ter tanta água correndo, por isso que eu evito declividade muito grande. E uma proximidade bacana aí do centro operacional da fazenda. A casa, o local onde a maioria do pessoal do operacional fica, ou dorme. Essa questão do relevo vai ser muito importante, porque quando eu tenho um local que é muita grota, muita declividade, eu tenho uma perda de nutrientes, principalmente os nutrientes mais móveis, uma perda muito grande de nutrientes. E quando chove, eles arrastam esses nutrientes com muito mais facilidade. Isso pode acabar detonando o seu capim na propriedade, pode acabar dando morte em capim que tem baixa tolerância à umidade muito alta, ou às vezes capim que não são de encosta, como por exemplo capim de crescimento crespitoso, como é o caso dos pânicos. Você coloca numa área com um declive muito grande e você acaba tendo um problema com isso daí, com o desenvolvimento desse capim, que também passa a não ter uma tolerância muito bacana aí com excesso de umidade. Então o primeiro ponto, relevo. Pega lugar mais plano, tá? Uma principal dica, já que a gente tem que começar com pouco na adubação, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, começa num lugar mais plano, mais fácil de você montar essa adubação e poder acompanhar de perto. Segundo passo que eu devo considerar antes de adubar, limpeza do pasto. Não sai pensando assim de qualquer jeito, ah, eu vou adubar e pronto. Se o seu pasto tem muito toco, muita pedra, árvore que às vezes foi retirada e ficou a raiz dela lá, tudo isso tem que ser levado em consideração que você precisa retirar. O povo fala, Neto, mas é óbvio, se eu for fazer adubação, se eu for passar maquinário, eu preciso retirar. É, mas o pessoal não lembra disso antes de planejar adubação. Eles só lembram disso na hora de fazer adubação. E aí pensa no processo de adubação só como um custo de compra de adubo. E já acha caro. E esquece que o processo de utilização de maquinário pra limpeza do pasto sai muito mais caro. Então, leva isso em consideração. Você precisa colocar no seu planejamento a limpeza do pasto, a retirada dos principais tocos, tudo que pode ser um obstáculo pro maquinário passar, seja no momento de gradear ou da troca de gramínea, ou às vezes não vai trocar gramínea, mas vai utilizar uma adubadeira, uma calcareadeira, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser fácil de transitar com o trator ali dentro. Terceiro ponto tem tudo a ver com esse segundo ponto, que é o quê? O custo total da sua adubação. Você deve levar em consideração que se você vai adubar pela primeira vez, tudo isso que eu falei no segundo ponto faz parte desse custo inicial. Entra de estocagem, entra gradear, caso você vai substituir a forrageira, e aí gradear, você vai gradear uma vez, se tiver com torrão muito grande, você tem que passar uma segunda mão de grade, você tem que utilizar o calcário, utilizar o adubo, utilizar a grade niveladora, utilizar uma máquina pra semear o capim novo, e depois passar novamente um rolo compactador de pneus. Olha só o tanto de coisa. Isso é uma mão de obra bacana. Lógico, tudo isso vai compensar lá no final, mas não pode ser deixado de fora do seu planejamento financeiro toda essa etapa de maquinário no início do processo. Quarto ponto, você tem que levar em consideração quanto da sua propriedade você vai adubar. Tem gente que bota na cabeça que vai começar a adubar e de repente quer adubar tudo, já quer adubar a propriedade toda. Tudo bem, considere que sua propriedade é uma pequena ou média propriedade, está ali dos 100 hectares pra baixo. Você tem capital pra adubar, vamos supor, você tem 80 hectares de pastar, você quer adubar os 80. Você tem capital? Beleza, mas não adubo os 80. Porque os 80, eles englobam todo o seu sistema operacional, todos os hábitos dos seus funcionários, todos os seus hábitos, todas as práticas da sua propriedade. Se você mudar completamente, se você adubar tudo, você vai ter uma mudança drástica nas práticas de manejo do seu pessoal. E as práticas vão mudar em todo o sistema. Já ouviu falar naquele negócio, se você fizer grande e fizer errado, você erra grande. Se você fizer pequeno e fizer errado, você erra pequeno. Então, minha dica que eu dou pra você, começa pequeno, pra você errar pequeno. Com certeza você vai errar em alguma coisa, porque adubação não é só um ponto. Tem dezenas de pontos a ser considerados. E com certeza em um deles você vai dar uma mancada ali, você vai aprender alguma coisa valiosa. Muito melhor você aprender uma coisa valiosa num espaço de 15 hectares do que se aprender uma coisa valiosa num espaço de mil hectares. Porque sim, eu conheço uma fazenda de 3 mil hectares que decidiu do dia pra noite adubar mil. E o fumo foi grande. E aí o que acontece com a pessoa? Traumatiza. A pessoa não quer nunca mais adubar na vida dela. Por quê? Porque começou errado. Só que começou errado em mil hectares. O prejuízo foi gigantesco. Mas, por final, vocês vão entender o que pode dar de errado na adubação. e vocês vão aprender o como evitar isso daí. Próximo ponto, porque eu já perdi a conta de quantos pontos eu falei. Falei de 1, 2, 3, 4. Agora eu vou falar do quinto ponto. Eu tenho capital pra girar os animais? Porque se eu vou produzir mais capim, eu tenho que ter mais animais pra girar ali. Não adianta eu só querer ter a ideia ilusória de que produzir mais capim vai melhorar tudo na minha fazenda. E tem tudo a ver com esse erro que eu falei que o rapaz dos mil hectares fez. Eu tenho animal pra comer esse capim que eu vou produzir novo? Por isso que é bom colocar uma área pequena. Porque se eu precisar botar muito animal em cima, muito animal pra 15 hectares é muito diferente de muito animal pra 200 hectares. Então, tem capital pra isso? Porque você vai precisar provavelmente comprar lotes maiores do que você tá acostumado a comprar. Pra comer aquele excesso de capim. Não pode ficar deixando passar demais da altura de entrada. Se deixar passar demais, você perde capim. Por lignificação, dependendo da espécie forrageira produz talo. Aí você tem que fazer uma outra despesa, que é o quê? Roçadeira pra baixar esse capim de novo e tentar consertar a cagada que você fez e começar do zero de novo no manejo de altura do capim. Tudo isso deve ser levado em consideração. Sexto ponto, qual que é o meu objetivo com essa adubação? O que eu quero? Eu já sei exatamente o que eu quero? Ou eu só quero que o meu passo fique mais bonito? Ah, eu quero produzir mais animais. Muito genérico. esse motivo. Qual que é o seu objetivo mesmo? Eu quero intensificar a minha recria pra utilizar uma suplementação intensificada também. Quero colocar lotes maiores da minha recria e piquetear isso daqui em seis piquetes, fazer o giro corretamente e fazer os meus animais conseguirem comer todo o capim que tá sendo produzido. Bacana. Eu quero utilizar uma cria e adubação é uma das únicas formas de intensificação da cria. seja objetivo. Tenha esse objetivo em mente. Coloque ele no papel corretamente e dê os passos de acordo com o seu planejamento. Mas tenha esse objetivo na mão. Sétimo passo pra considerar antes de adubar. Eu tenho suporte técnico pra isso? Ou pelo menos eu tenho conhecimento técnico pra isso? A grande maioria dos pecuaristas às vezes se preocupam em ter os conhecimentos técnicos finais. Mas não se preocupa com os conhecimentos técnicos básicos que dão suporte a uma boa prática de adubação. Pra isso o que seria interessante? Você trabalhar com suporte técnico um técnico aí de confiança da sua região com experiência em adubação. Não é todo técnico de pastagem que tem experiência em adubação. Te falo com tranquilidade de a cada 20 técnicos que eu encontro de pastagens aí um tem experiência com adubação. Então toma muito cuidado. Uma outra forma importantíssima de você levar a experiência pra sua equipe você utilizar ferramentas que vão trazer mais conhecimento pra sua equipe é dentro da escola de pecuária lucrativa. E na utilização do nosso método que tá lá dentro da escola que é o MNA um dos principais pilares que nós temos é a saúde do pasto. E a gente trabalha em detalhes o como que você vai avaliar o seu pasto você vai trabalhar essa saúde o crescimento dele o perfilhamento correto a boa cobertura de pastagens boa cobertura de solo pra você fornecer um capim de boa qualidade pros seus animais. O MNA é ideal pra você adquirir conhecimento você pode ao entrar na escola de pecuária lucrativa vamos supor que você é o proprietário você comprou a anuidade você pode passar essa senha pro seu gestor aí pro seu gerente pra ele poder aprender também os materiais que tem lá dentro algum capataz que queira estudar também compartilha isso com a sua equipe eu não tenho problema com isso não meu problema é você pegar e começar a reproduzir esse conteúdo pra frente agora você compartilhar com o pessoal da sua equipe sem problema se quiser pegar o conteúdo sentar com a televisão na frente e mostrar ele pros seus funcionários sem problema nenhum tem muita coisa lá dentro da escola que faz você aumentar demais sua produtividade em relação a pastagem e adubação e agora nós vamos pra um dos principais pontos que agora eu já avaliei tudo se eu vou adubar ou não decidi vou adubar beleza qual que é o primeiro passo que eu devo fazer análise de solo análise de solo vai falar pra você o que você tem que fazer o que você não precisa fazer para com a ideia de ficar levando dicas de vizinho seu ou uma diquinha que o seu irmão ou seu cunhado deu pra você ah, se jogar tanto de adubo é bom é bom pra ele e se brincar se ele tá te falando diquinha desse jeito provavelmente nem ele fez análise de solo não então talvez nem bom pra ele não foi você tem que levar em consideração o que o seu solo tá pedindo pra você é o exame de sangue do seu pasto se você quer saber se você tem alguma doença ou não se você tem alguma condição que precise de tratamento ou não o médico vai fazer um exame clínico em você mas vai pedir um exame de sangue também algum outro tipo de exame pra saber se tá tudo certo essa é a análise de solo faz uma análise de solo de acordo com a orientação do laboratório de sua confiança aí na sua região ou talvez em regiões mais centralizadas eu por exemplo tô em Rondônia eu gosto de mandar as minhas análises lá pro Mato Grosso lá pra Goiânia que tem laboratórios que recebem muitas análises tem um banco de dados muito bacana recebeu a análise de solo você pode de duas uma ou entregar pra um técnico fazer a interpretação ou acompanhar lá dentro da escola de pecuária lucrativa ou como você pode fazer os primeiros passos da interpretação e já fazer uma adubação básica que vai resolver aí 80% dos seus problemas na pastagem você aprende a fazer essa interpretação você indica pra você mesmo uma adubação correta e aí você dá continuidade nesse processo aí sim vem a primeira coisa que você deve jogar no seu pasto calcário devo jogar? não devo jogar? como é que funciona isso daí? por que que eu jogo calcário? por que que eu não jogo? tem que jogar e esperar um tempo ou não? posso jogar e já jogar o adubo logo por cima gente o calcário serve pra regular a saturação de base que por consequência acaba ajudando também a regular o pH do solo não deixar o solo tão ácido em algumas situações muito específicas a gente pode acabar tendo uma saturação de base já quase regulada naturalmente no solo com o pH baixo nessa situação a gente pode jogar um pouquinho só de calcário pra ajudar no pH mas não tanto pra não precisar subir demais a saturação de base que já tá no ponto ideal né geralmente eu trabalho em pastagens com saturação de base de 60% o que a gente precisa fazer é regular essa saturação de base que na análise de solo tá escrito V maiúsculo por cento na frente então o V por cento é a saturação de base e eu tenho que chegar ela em 60% Neto mas eu ouvi dizer que é 70% que é 80% isso daí é pra lavoura tá o pasto é muito menos exigente do que as lavouras você tem noção tem muita lavoura que deixa o solo no ponto ideal pra você plantar e não precisar jogar nada de adubo por isso que o pessoal faz tanta integração lavoura pecuária não precisa adubar e o capim já sai com a produtividade lá no topo passou o calcário o que eu devo fazer vamos supor que você precisou jogar calcário espera 60 dias depois da primeira chuva após a calagem se eu joguei lá no começo da seca eu tenho que esperar a seca toda passar chover em cima vamos supor que você incorporou o calcário com grade ou não incorporou porque não vai trocar a espécie forrageira espera chover em cima chover em cima espera 60 dias pra você dar o próximo passo neto mas vai nascer erva daninha no meio o que eu faço com isso no intervalo de 0 até 60 dias depois da primeira chuva ali pra 30 40 começa a aparecer erva mesmo pode combater essas ervas da forma que você preferir combater o importante é não ter um volume tão grande de ervas no final desses 60 dias porque você vai dar o próximo passo então se precisar joga um herbicida ali com 30 40 dias ali dá uma manejada pra você não ter tanta erva no final bateu 60 dias você vai pro próximo passo que é o que? a utilização de fosfato o fosfato lógico uma fonte de fósforo eu prefiro usar fontes majoritariamente de fósforo na hora dessa primeira adubação do que ficar usando adubo formulado adubo líquido adubo orgânico não primeiro passo você se preocupa com a raiz da sua planta preocupou com a raiz você vai dar os próximos passos depois aí você pode usar adubo orgânico você pode usar o que você quiser mas primeiro passo preocupa com a raiz faz uma adubação fosfatada bem feita eleva minimamente a sua concentração de fósforo pra 10 ppm você tem as condições ideais pra dobrar a sua lotação original dentro da propriedade se era 1 oa por hectare você começa a conseguir trabalhar com 2 oa por hectare tranquilamente tem gente que para por aí que não vai mais do que isso exatamente para aprender essa dinâmica nova de crescimento do capim mas vamos supor que você quer evoluir mais e quer aumentar mais ainda a sua lotação aí você vai entrar na adubação nitrogenada recomendo que você utilize uma adubação nitrogenada mais específica se o potássio do seu solo deu baixo você usa 20-020 ou 20-0520 ou algum adubo formulado ou orgânico que tenha uma boa concentração de nitrogênio e uma concentração semelhante de potássio ou você pode jogar ureia mais cloreto de potássio isso aí vai de acordo com a recomendação do técnico aí da sua região não precisa de potássio pode jogar só ureia não tem problema o potássio está alto no solo posso jogar só ureia ela vai complementar o metabolismo ali que vai acontecer no solo a interação dos nutrientes dos minerais para poder ocorrer tudo normalmente porque o nitrogênio e o potássio eles agem meio junto nessa produção de folhas aí nitrogênio adubação nitrogenada ela ajuda a aumentar a lotação ainda mais ela dá mais um, dois, três passos aí nesse aumento de lotação dentro da sua propriedade e aí depois terminou tudo nitrogenado regulou a lotação da fazenda para o que você queria quais que são os próximos passos fica um tempo manejando eles nessas alturas aí que você queria aprende a questão de manejo por altura corretamente aprende como você deve manejar um novo sistema de produção que agora está produzindo muito mais que produzia antes para você não perder capim aplica os métodos que estão contidos dentro do MNA lá da escola de pecuária lucrativa para você não perder os nutrientes que estão sendo disponibilizados para os seus animais aprendeu regulou os hábitos dentro da sua propriedade pega tudo que você aplicou nesse pedaço de terra e replica faz em outro pedaço talvez do mesmo tamanho talvez o dobro do tamanho você fazia em 10 hectares já agora você vai fazer em mais 20 hectares pode fazer depende do quão confiante você está nas suas práticas se não tiver tão confiante assim faz mais 10 hectares e aí agora você vai ter mais serviço nos dois lados lembra todo lugar que você aduba você tem que ter o dobro de atenção porque o capim cresce diferente o capim perde mais rápido o capim ele chega na altura que você quer muito mais rápido então seus animais precisam estar no jeito para isso daí e aí você consegue expandir até você alcançar a sua propriedade toda adubada e qual que é o benefício final disso tudo? depois que você passou o primeiro ano segundo ano adubando e você já está tranquilo com o seu solo tranquilo com a sua terra fazendo só a sua adubação de manutenção você vai alcançar resultados assim como eu alcancei que eu tenho detalhes lá dentro da escola de pecuária lucrativa eu tinha um custo de 35 reais por cabeça ao mês antes de todo o processo de adubação que a gente faz hoje hoje o meu custo mesmo com os custos de adubação mesmo com a depreciação que eu fiz lá no início da adubação meu custo hoje é de 12 reais por cabeça por quê? porque eu aumentei um pouco o meu custo 70% aí vamos dizer 70% é muita coisa mas por que que eu falo pouco? porque eu aumentei a minha lotação em 3.2 vezes eu tinha 900 animais em cima de 900 hectares hoje eu tenho 3 mil e poucos animais na baixa lotação 3 mil na lotação mais alta 3.500 animais no mesmo espaço eu tenho praticamente 3 pra 4 fazendas em cima do que antes era uma fazenda se você quer uma forma tranquila de conduzir a sua propriedade depois de fazer um processo desse aqui que vai aumentar muito a sua produtividade escola de pecuária lucrativa é o lugar ideal pra você conseguir conduzir isso com tranquilidade e ainda treinar a sua equipe corretamente lá você vai aprender sobre pastagem manejo nutricional manejo de ferramentas e gestão de pessoas gente isso aqui que eu tô falando com vocês hoje tem tudo a ver com gestão de pessoas se você não tiver um pessoal que aplique essas práticas corretamente na sua propriedade você joga todo esse dinheiro no lixo então você precisa ter tudo isso andando junto além da gente ter professores convidados super especiais lá no nosso sistema de produção nós temos a professora Janaína Martucelo que com certeza eu sei que você conhece você gosta de pastagem você gosta do trabalho dela também nós temos o professor Ricardo Arantes falando de pessoas nós temos a Lígia Pimentel falando de mercado lá dentro o Raul de Góes falando da parte jurídica da propriedade o que que eu devo estar mais atento aí no processo e nós temos mais de 100 horas gravadas lá dentro da escola de pecuária lucrativa contando com o método MNA que é o método de nutrição ativa que permite que você reduza o custo para a rouba produzida dos seus animais muita gente me pergunta no YouTube neto mas esse custo seu é muito baixo assim fica fácil fica fácil não a parte mais difícil é manter esse custo lá embaixo e aí com o custo baixo realmente fica fácil ganhar dinheiro fica fácil lucrar mas é qualquer um que consegue manter esse custo lá embaixo eu tenho certeza e provas de alunos que usaram o MNA conseguiram manter o custo lá embaixo e tiveram lucratividade fantástica não perde a sua oportunidade escola de pecuária lucrativa o link está aqui na descrição é só você clicar fazer sua inscrição se você ficar na dúvida você tem sete dias para pedir seu dinheiro de volta entra e nesses sete dias dá uma explorada no material eu tenho certeza que você vai gostar vai ficar e não vai ficar só um ano não vai ficar por mais anos ainda beleza pessoal muito obrigado pela presença de todos espero que você tenha gostado dessa aula é uma aula que eu sempre tenho um prazer muito grande de fazer coloca aqui nos comentários o que foi mais importante dessa aula que você levou para você no seu sistema de produção e que você pode começar a aplicar hoje ainda forte abraço até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto